Tá ligado o marmão? Ó, aqui ó, aqui, aqui. O cara vai explodir, velho! Que isso? Ó, beleza. Já ganhou, mano. Ganhei, mano! Que partida foda, velho! E aí, gente? Tudo tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui no Minecraft. Olha só, com o Badu aqui do meu lado. Oi! Deixa eu olhar pra cima, peraí. Mano, é o seguinte. A gente tá no que aqui, ô, Badu? Naquele negócio mesmo lá. Mano, olha um peixe preguiçoso aqui, velho. Mano, que preguiçoso, velho! Que louco, velho! É, virar parede do Flash, cara. É, então. Ó, é o seguinte, galera. Estamos aqui num novo minigame chamado Sky Clash. Sky Clash. E até agora a gente não entendeu direito. Mas a gente tá aí, né? Pra tentar entender. É, porque é legal, mano. É legal. É, tipo, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Cadê tu? O quê? Tem que entrar aqui. Onde que tu entrou, velho? Eu não entrei, mano? Não sei. Você tá louco, velho? Tá bom, peraí. Sky Clash é isso. Ó, vou entrar aqui no Double, que é o de time, né, galera? O Badu tá louco. O Badu tá perturbado assim. Aí, entra certo, entra certo. Eu falei mal, cara. Eu tava prestando atenção na minha mãe. E a gente tem três classes aqui. A Guardian, a Swordman e a Archer. Eu gosto da Swordman. Eu não sei o Badu. E eu gosto da... Da que segura ali. Do Arco? Não, mano. Eu esqueci, velho. Nossa, boa, 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 boa. Do Guardian, do Guardian. E por que ele segura? Não entendi. Do Guardian, do Guardian. Segura os ataques, tá ligado? Ah, que doloço. Então, galera. Olha só, pra começar aqui. E se vocês entenderem qual o sentido desse minigame, a gente só mata. Eu e o Badu só viemos aqui só pra matar, velho. É brincar, né, mano? Que é survival, é catchness. É catchness. É catchness. Ah, é verdade. Entendi, entendi. Entendi. Boa, boa. Ah, eu peguei uma espada, na verdade. Pode pegar pra ti ali, mano. E olha só, galera. É o seguinte. Tipo, me dá os blocos aí, velho. Deixa os blocos ali. Beleza. É o seguinte. Oh, cuidado, cuidado. Você já tá pegando fogo, bicho. O cara já que me falou do... Tocando fogo em fogo, mano. Que isso, cara, foda. Calma aí, calma aí. Oh, o cara tá perturbado ali, ó. Tá na outra ilha, galera. E, tipo, tem vários baús perto, assim, um do outro, galera. E... Vamos, vamos. Ué, cuidado, cuidado, cuidado. Não, tô ligado. Mano, eu vou pegar o Power aqui, mano. E vou nele, ó. Só se liga. Só se liga. Só se liga nisso, galera. Só se liga. É assim que em cima... Ah, droga. Os itens dele caiu tudo. E... Olha só, tu percebeu que cada vez que tu mata um cara, tu ganha speed? Não. Não? Eu não matei ninguém. Olha o Enderman aqui. Calma aí, vem pra cá, vem pra cá. Vamos pro Fist. Vamos pro Fist. Tranquilo, tranquilo. Ai, travei. Ai, travei. Beleza? Ó, só se liga. Vem aqui, vem aqui. Só vem aqui. Ui, quase caí. Vem cá, babu. Olha só, a gente vai ter que encontrar os baús que provavelmente deve estar em cima, velho. E, mano, por que tá lagando tanto? Tá lagando aí pra ti, mano? Não. É só pra ti, velho. É, meu PC é um cu, né? Tem nada aqui, cara. Não tem baú aqui, né, velho? Pula pra cá, pula. Pula pra cá, pula pra cá. Onde, velho? Ó, tem um negócio caindo lá, ó. Tem um baú caindo, mano. Calma aí, velho. É um baú especial, é um baú especial. Pega ele. Ele vem na cadeira de rodas. Ah, mano, eu tô perdido aqui, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, eu tô aqui embaixo, mano. Tô aqui embaixo. Peraí, peraí, peraí. Eu vou matar esse cara aqui, peraí. Calma, não, não, velho. Não se arrisca, não. Ele nem tá me vendo, cara. Tá bom, então, desculpa. Ah, agora ele me viu. Agora sai correndo, sai correndo que eu tô tentando te encontrar, velho. Porque eu tô bem perdido aqui, velho. Tô mais perdido que o Batman, velho. Ah, eu te vi morrendo, eu acho. E aí, mano? Oh, ele tem um Guardian perto, velho. WTF, mano? Que isso? Ah, o cara morreu? O cara morreu. Os dois morreram? Que isso? Ah, não sei nem o que eu tô vendo. Ah, os... Onde é que tá, mano? Mano, sei lá, velho. Eu tô viajando aqui, mano. Só sei disso, mano. Oh, mas eu acho que eu vou matar os dois, mano. Matei os dois. Matei os dois. Ah, matei os dois. Ok? Tá me vendo ainda? Tô, tô te vendo, tô te vendo. Tá, fica vendo aí se os caras veem em cima de mim, velho. Porque eu tô bem louco da pretubelância. Ó, foram refinados de novo os baús. Aí eles vêm com coisas melhoras. Tem gente ali, tem gente. Sim, 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 sim. Ah, tá. Aqui. Beleza, beleza. Calma. Calma que aqui vai. Aqui vai. Aqui é... Aqui é estoquezinhos. Vai sim. Só se liga. Só se liga, velho. Cacete. Então começa a maçã que nem... Maçã que nem um condenado, né, velho? Tá, beleza. Vamos começar. Quase que eu joguei enderpeu. Tá. Onde que os outros caras estão? Deixa eu analisar aqui o campo minado para você. Nossa. Lá, ó, vai reto, vai retão. Calma. Bem retão. Reto, reto, reto. Ok. Mano, que minigame frenético, velho. Ok. Tô vendo que é doido, velho. O moleque é doido, bicho. Tá aqui? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Não, é reto. É reto ainda. Eu sei, eu sei. É que eu tô tentando descer. Eles tão vindo, eles tão vindo. Tão vindo? São dois? Ah, tô vendo. Tá, healing, strange. Só tem eles? Só tem eles? Ok. Vou tomar um strange, galera. Vou... Ai, olha que imbecil. Tu jogou fora, mano. Não é? Que idiota, velho. Tá ok. Vai lá que eles pensam que tu tá boludo, velho. Daí... Tá ok. Ó, já acertei um só pra ele ficar esperto, mano. Só pra ele ficar esperto. Tá ligado, marmão? Ó, aqui, ó. Aqui, aqui. O cara vai explodir, velho. Que isso? Ó, beleza. Já ganhou, mano. Já ganhei, mano. Mano, que partida foda, velho. Mano, e agora a gente vai pra uma próxima aqui, galera. Pra agora o Badoo não morrer no meio da partida. Não foi culpa dele, porque esse cara realmente tava muito forte. Mas, mano, o que vocês acharam do minigame? O que tu achou do minigame, ô, Badoo? Eu achei legal, interessante, mano. É isso aí, tipo, o pessoal vem... Não, tô usando. Tá bom. Tá bom, só tá bom mesmo. Mas, sério, eu gostei do minigame, mano. É bem mais frenético do que o Sky Wars. É bem mais da hora, velho. Não, ele é legal, ele é legal. Vamos negar que ele não é legal, mas ele é legal. É, só não entendi da onde que veio a ideia de fazer esse minigame. Ah, não, não. As ideias surgem do nada, cara. Deve ser aquele aplicativo. Não vendo a propaganda do YouTube. Não, não. Pode vir a ideia numa montanha russa. Pode vir enquanto tá deitado. Ô, é muito diferente. Que isso? Não entendi, mano. Não entendi. É? Ah, mas, tipo, eu acho que esse daqui foi de um minigame, mano. Ó, a gente vai pegar os baús aqui, mano, e já vai lá pra fist, velho. Porque o baú tá... Os baú tá muito pertinho um do outro, velho. Então a gente tem que aproveitar... Ai, santo Deus. Quase mãe. Tem que aproveitar isso, velho. Ui, aqui é difícil, mano. É, então. Ah, eu caí ali e eu não levei dano por quê? Não sei, velho. Tô bem louco das ideias de... Ó, tem uns caras vindo. Tem uns caras vindo. Os dois, vem pra cá, vem pra cá. Alô, o cara vai me bater, mano. E tô no lado dele. Que que é isso, mano? Esse cara não pensa. Sei lá, velho. Não entendi. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Não, não. Eu já tô... Ui, ui, calma. Não vai dar, não vai dar. Ó, beleza. Sobe nessa árvore. Não, não. Já tô aqui, mano. Entra aqui. Ai, calma então. Calma que eu tô indo. Quase caí. Ok. Vai, vai, vai. Beleza. Vamos por aqui, ó. Por aqui. Por aqui tem cara. Por aqui tem cara. Eu vou tomar Strange, mano. E a gente vai... Oh, tem caras atrás. Atrás, atrás. Atrás, é fêmea. Jesus amado, velho. Se tu puder voltar, Badu. Não sei. Não sei, não sei. Né? Morreu já? Morreu. 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos mais uma, galera. Gostei muito do minigame, velho. É diferente, velho. É um minigame. Ele é meio que um HG. Um HG reduzido. É um HG. H... 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 Ah, sei lá, mano. H... 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 Mas é diferente. É no servidor do Hypixel, galera. Apenas o original, tá? Pra quem vai perguntar aí. E o IP tá aqui na descrição. Ou o site. Já viu lá em cima? Olha lá em cima, mano. Não tive isso lá. Não tem nada? É o sol lá? Tem uma ilha gigante, mano. Não tô vendo nada, velho. Ah, é porque a renderização tá baixa. É, porque minha renderização é um cu, né? Fala real. Tá, ó. Vamos pro Fist, mano. Aqui é o seguinte, velho. A gente tem que ir pro Fist. Vamos lá. Vamos correndo, mano. Com essas motos que passam aqui, velho. Pois é, cara. Tu tem espada de ferro? Aqui, ó. Tem espada de ferro aqui. Tenho, tenho. Tá, beleza. Vamos lá pro Fist. Vamos pro Fist. Vamos pro Fist. Vê esse baú aí. E vamos já correndo aqui pro Fist, velho. Porque é a melhor parte fazer isso, velho. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Atrás aí, ó. Então, cara... Então, só vem. Cara, com flecha! Mano, peguei num centímetro de distância ali, velho. Tá, beleza. Ó, tem cara aqui. Tem cara aqui. Olha, os caras se matando aqui, velho. Travei, travei massa. Travei massa. Vem aqui. Vem aqui. Cadê tu? Porra, velho. Não, eu ainda não me matamos. Corre, corre que a minha vida tá baixa. Tá, tu pegou um negócio de regen. Usa aí. Você tá indo pros caras. Você tá ligado, né, velho? Peraí, peraí. Calma, volta então. Vem cá, vem cá. Deixa eu jogar o regen na gente. Cadê tu, velho? Tô perdido. Aqui, mano. Deu lado, cara. Tá, vai, vai. Joga, 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 joga. Joga, joga. Se esconde, mano. Tá, ok. Ó. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Pega isso aqui. Ok. A gente pode ir nesses caras aqui, ó, velho. Não, não. Vamos lá no Fist, na real. Vem aqui. Chega aí, cheguei. Tu já percebeu que os baús que tão... Ó, você vê que vai faltar 54 segundos. Os baús ficam abertos, né? Os baús que foram mexer. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Tem gente ali, mano. Ali, ó. Do outro lado. Mano, que lag que é esse minigame, velho. Ó, vai faltar 42 segundos, mano. Você vê que aquele cara... Mano, ele tem galinha perto um deles, mano. Cara louco, velho. Que aqui os baús, eles vão começar a renascer. E a gente vai pegar todos os baús que tá aqui perto a gente, entendeu? Uhum. A gente só tá... Só de olho lá, né? Só de olho. Só de olho. Ele jogando balinha de neve aqui, bem de boa. Ai, meu Deus. Eu vou tentar matar aqueles com o ovo, né? Ó, 18 segundos, cara. Aí a gente sai pegando todos os baús que der. Mano, não vai lá nele. Não, calma. É que os baús vão vir bem mais OP, velho. Aí, ó. 11 segundos. E tem gente no Fist também, galera. E galera, você que tá curtindo o minigame, ou que você gostou do minigame, galera, já avalia o vídeo, deixa o seu like no comentário e aquele favorito, né, mano? Ó. Veio, veio, veio. Pega aí, então. Veio. Pega os outros baús. Pega os outros baús. Não tem outro baú aqui. Tem sim, tem sim. Aqui, ó. Pra cá. Os baús, eles ficam fechados depois. Nossa, mano. Que ótimo. Vem aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Vou jogar um negócio pra ti. Tu pega ali, ó. E tu foi pro outro lado. Deixa eu ver o boi. Ai, 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 mano. Quem foi que me bateu, velho? Nossa, mano. O que é isso? Um ghast, velho? Tem um bicho aqui, velho. Ó, pega aqui, ó. Ó o cara lá, mano. Não. Pera aí, pera aí. Não, sai daí, sai daí. Sai daí, ele colocou TNT, velho. Botou o botão, mano. Caralho. Tô indo aí. Quase com o banho. Oi, oi, oi. Ele tem flecha de fogo, mano. Socorro. Tô indo aí, tô indo aí. Pera aí, pera aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Boa, 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 boa. Ó, pega aqui. Água aqui. Água, água. Isso, boa. Boa, 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 boa. Ok. Delícia. Aqui, ó. Tem um bão fechado aqui, aqui, ó. Uh, mano. Tu não tem noção do que eu tenho aqui, velho. O quê? Nem sei, mas é uma alta expulsão. Peguei, ó. Deixa eu ver. Olhei ali. Ah, jump boost, mano. Só... Ai. Ah, peguei. Nossa, tem uma maçã do capirote, velho. Ah, maçã aqui é dos deuses. Chega aqui, chega aqui. Vamos pra cá, aqui, ó. Vamos pra cá. Vamos pegar os baús que não estão ainda abertos, mano. Que a gente consegue onar com eles. Ó, deixa eu colocar esse bicho aqui, mano. E dropar alguns itens pra ele, velho. Que aí ele consegue ficar um pouquinho mais forte. Menos é uma coisa, né, mano? Eu sou um animal. Ah, parece que... Mano, que medo esse mapa aqui. O cara tem que ficar... Que nem um coelho, velho. Cadê aquele meu bicho lá? Ele não tá comigo por game. Tá, mas cadê tu? Fica aí, fica aí que eu tô voltando. Tá. Ó, eu tô lá onde que a gente tinha parado, você lembra? Tô aqui. Cadê, cadê? Cadê? Tô aqui a gente olhando, velho. Esse meu ovo aqui eu não consigo botar, mano. Mano, eu tô perdidaço, velho. Não sei onde que tu tá, não, velho. Eu tô atrás de ti, cara. Onde, mano? Ah, o servidor caiu. Olha só que bom, né? Que servidor bom, né, galera? Mas eu vou deixando o vídeo pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam, mano. Avaliem o vídeo. É muito importante pra mim saber. Pra eu saber que vocês estão curtindo o vídeo, ok, galera? E é isso. O canal do Badu vai estar aí na descrição do vídeo, como sempre, ok, galera? E vamos lá. Vamos bater o recorde de like nesse vídeo. E quer falar alguma coisa, Badu? Quero sim. Tchau pra vocês. Beijo na bunda. É isso aí. Falou. E é isso, galera. Se inscreve no canal do Badu e... Falou. Ah, e se você viu o vídeo até agora, comente a hashtag boneco aí nos comentários. Falou. 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 Falou.